Filha, você já ouviu falar da promoção do Shopping da Bahia? São 200 mil reais em prêmios, 10 vales compras de 20 mil reais pra comprar o que quiser. Por que eu tô falando disso tudo? Ah, por nada. Vai que você resolve por algum motivo, sei lá, comprar um presente pra alguém. Fica a dica. Hashtag Pronto Falei. Promoção Seu Amor Vale Muito. Aproveite o Dia das Mães pra concorrer a 10 vales compras de 20 mil reais no Shopping da Bahia.